Dessa parada, dela se malha, só me ouvindo na TOTUNE Bebe, bebe, é de limpo que é bailão Tem brasa, enche o copo, acende o balão É que eu tô um nojo no meus trajes Batalha do São João, conexão com estudantes O que cês querem ver? Batalha da nuclear, conexão com estudantes O que cês querem ver? Quero ver, eu quero ver Demorou, cê sabe que agora eu faço o versado Sinceramente, truta, sabe que cê tá na bate Até porque eu tô rimando aqui contra a Todd Só que pegou do pé, então cê leva um chocolate Aê, não dá, tá tudo bem, sabe que eu faço Sinceramente, truta, sabe que cê corre perigo Essa aqui é a Todd, só manda métrica na rima Continua na intercalada e deixa a ideia comigo Aê, não dá, então cê sabe, faço free Sinceramente, mano, sabe que agora nós é zica É intercalada ou não alternada Mas eu alterno em bater em você com o soco e fica A Todd é MC da métrica E ele disse reclamar Mas eu vou ter que dizer A Todd é MC da métrica Deixa a informação com você, mas só de mim é que cê sabe falar? Então, Tru, cê sabe que cê não pega nessa lida Tropeia essa batalha, vai ser muito dividida E olha que cê não vai aguentar a dividida Que eu vou ganhar o mundo com meus passes de formiga Então, não pego na sessão do improvisado É questão de fazer apenas o meu legado Eu faço o que eu quero, por isso odeio Claire Esses MC que tem mente se acha alienado É isso Vamos lá, então Puxa, GB É isso Rapaziada, por ordem de rimas Quem achou que Dopré foi superior nesse round Faz muito barulho Barulhos, barulhos para a Todd quebrada E você está um pouco mais Todd Jurados, 3, 2, 1 Dopré pelos jurados É isso É isso Vamos lá Não tem nada perdido, não vai agulho, tio Vamos passar, vai O beat é umpa-lupa do barito Cê falou de chocolate logo para o Majin Buu Mas agora eu te mostro que na rima nós perdiste Eu tomo chocolate, já que só soma Nesquik Então, já que é essa ideia que distronca Eu vou fazer o rap e segurar minha bronca Falou de chocolate, ele se acha prodígio Eu sou o Willy Wonka, então é meu prestígio E acabou, não acabou, você quer mais? O meu tempo até já passou Ele pediu uma rima a mais, mas não tá o embate Você sai sem o Tony e a fábrica em chocolate Tudo bem, é fantástica a fábrica de chocolate Mas cê sabe, essa é a chacina Até porque cê sabe, assassina É, sabe, é a chacina Só que o Dopré é MC É a fantástica fábrica de rima Aê, não dá, então cê sabe, pode pá Sinceramente, truta, sabe, encaixo no beat É rima sem limite Eu não tomo Nesquik Skatista de verdade, eu mando é um Nesquik Aê, então tá tudo bem, cê sabe, mano Sinceramente, truta, sabe que eu tô improvisando Até porque esse MC é mongão Ela é a formiga Prazer, eu sou a luz do sol Aê, fui no mercado comprar café Veio a formiguinha e parou embaixo do meu pé Vamos lá, vamos votar Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Todd Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dopré Pra confirmar Todd Dopré Parecido demais, mano Jurados, 3, 2, 1 Terceiro round, calma, de vontade É isso Quem quer ter Quem quer ter Terceiro round, muito louco, grita o quê? Todd Você tentou cortar meu pipa Mas só deu o girante, o que vocês querem ver? Todd Se foda ela é chilena, nós só usa cordante O que vocês querem ver? Todd Flow Demorou, então demorou Então demorou, então demorou Se fosse ser só bichita Tipo, medita suave, tu é bacana Mas depois da batalha, você vegeta a cama Aê, suavidade, sabia, setora Até porque hoje você vai ficar em coma Eu vou ficar em coma, a mensagem é de onda Pelo menos como algo, você vai comer por sonda Então, a gente vai fazer dessa maneira Quero ver minha tacata em bola, tanta bichita Mas tá suave, sabe que é soco no queixo Eu vou comer por sonda E o meu freestyle vai ser em varejo Aê, eu sou na suave, essa é a sessão Por isso que ganha, mano, cê fica a tacadão É varejo, mas nem tudo que vende, muito preta Pode ficar em varejo, que eu prefiro a rima extra Então, agora que cê vira meu refém Meu frio é das antigas, parceira, então cumpre bem Mas tudo bem, cê sabe que eu tô na sessão Agora não é varejo, eu te dou um pouco, eu sou o varejão Aê, suavidade, essa é a proposta É, lá que é a vareja, vive rodeando bosta Ele é o varejão, só que só fala besteira Eu sou rainha da coléia, me chama de varejeira Você entendeu, você não adivinha Por que dessa coléia eu sou a abelha rainha Eita, mais Vamos decidir o primeiro Primeiro finalista Mano Vamos lá Bagulho é importante pra todo mundo, mano Inclusive pros caras Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dupré Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Todd Por vocês, Todd Jurados, 3, 2, 1 Então, a Todd é a final